Gente, boa noite a todas, a todos. Sejam bem-vindos e bem-vindos aí à nossa terceira edição do Temas em Teoria Crítica, na atualidade. É um curso esse de extensão, vinculado à Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde eu sou professor, e em colaboração com o professor Leomir Hilário, da Universidade Federal de Sergipe, com o professor Jorge Coelho, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da UERJ, e com o professor Robson de Oliveira, da Universidade Federal do Ceará. E com, né, integrou esse ano a nossa equipe de organização, o Guilherme, que está aqui também na organização dessa parafernália técnica. Então, essa é a terceira, né, a terceira edição, nós começamos em meio à pandemia, né, que surgiu essa ideia, uma maneira de sobreviver, talvez, né, e respirar no meio de uma catástrofe social e sanitária, né, Então, nós nos juntamos para poder trocar ideias, né, refletir em conjunto, apresentar nossos trabalhos, conhecer os trabalhos de colegas, né, sobre o que nos parece hoje de uma necessidade histórica fundamental, né, que é o desenvolvimento cada vez mais de uma teoria radical, né, teoria crítica radical do sistema do capital, que como a gente está colocando nesse nosso ano agora, é das crises ao colapso, né, das crises à catástrofe, melhor, né, foi o nosso título desse ano, né, 100 anos da escola de Frankfurt, das crises à catástrofe. Eu vou falar um pouquinho só sobre o nosso tema, né, e de quem é que vai estar conosco nesse, daqui até dezembro. Na sequência, passa aí a palavra um pouco para o Leomir, para dar uma apresentação, fazer uma apresentação do professor Stefan, que está chegando, e se, caso o Jorge queira também, né, colocar alguma coisa, também fique à vontade. Então, o nosso curso desse ano, né, ele, de certa maneira, né, é uma homenagem e, ao mesmo tempo, uma reflexão, né, sobre os 100 anos de fundação, né, da escola de Frankfurt, como ficou conhecida, né, em 1923, né, e vou aqui, rapidamente, ler um texto que o professor Jorge mandou, né, e se encontra ali na nossa página do curso, que eu acho que dá um pouco o nosso espírito, né, do que que a gente está propondo para essa edição aí, né. Um texto bem curto aqui, mas condensa as nossas ideias, né. Os anos da década de 1920, na Alemanha, foram freneticamente, foram freneticamente férteis, culturalmente e intelectualmente, e, ao mesmo tempo, carregavam presságios das tragédias gestadoras de catástrofes de que o nazismo se tornaria o porta-voz. Raimar se constitui, até hoje, num excelente exemplo da fragilidade da democracia e este é igualmente um sinal de alarme para o nosso momento atual. E foi no início dessa década que um grupo de jovens com sólida e universalista formação intelectual, vindo dos mais variadas áreas do saber, toma para si a tarefa, para eles incontornável, de desvelar o enigma da esfinge daquele momento histórico onde se viam imersos. Fundam, em 1923, o Instituto de Pesquisas Sociais vinculado à Universidade de Frankfurt, mas preservando totalmente sua autonomia acadêmica e financeira e o fazem como forma de aglutinar esforços, promover o debate de ideias e viabilizar suas publicações. Décadas depois, o termo escola de Frankfurt surgirá e concordará com a sua designação institucional. Ancorados primeiramente no pensamento de Marx, de cujas ideias se apropriaram à sua afeição, a contrapelo das ortodoxias vigentes, irão gradativamente, na medida de suas necessidades de reflexão, incorporando outros pensadores, como Freud, por exemplo, e sempre de maneira crítica e idiosincrática. Surgirão três eixos temáticos, fontes das grandes crises do século XX, que nortearão as suas reflexões. Elas se mantêm até hoje como as grandes temáticas sobre as quais se debruçam os que se aproximam da escola de Frankfurt. A noção de Estado, suas formas de legitimação e o desafio da construção de uma lógica democrática frente à ameaça de surgimento de regimes totalitários. A crítica dialética da razão iluminista e as consequências da tecnificação do mundo da vida. E, por fim, a indústria cultural e a transformação e consequências humanas da sensibilidade estética. Desde o início também, e isto se mantém até hoje, todos os frankfurtianos, entre aspas, perceberam que seria crucial manter o primado do foco no homem e nas suas possibilidades de emancipação. E que somente um espaço interdisciplinar poderia iluminar os cenários de crise resultado de um processo de produção capitalista que terminaria inevitavelmente gestando catástrofes. nosso curso é, assim, uma tentativa de contribuir para iluminar esse nosso cenário histórico atual de uma policrise planetária com um horizonte à vista da catástrofe. Ao mesmo tempo, é nosso desejo alimentar o debate de ideias com a certeza de que um olhar desvelador depende de um amplo esclarecimento deste olhar, sem o qual acabamos condenados a uma cegueira acrítica. gente, então, esse é o espírito do nosso curso desse semestre, desse ano, né? Eu espero, né, que vocês, né, nós todos possamos produzir aqui ricos, né, debates e reflexões com os nossos convidados entre nós, né, nessa tentativa, né, necessária de fazer o pensamento, né, o pensamento circular, o pensamento se desenvolver, né, em combate a essa cegueira, né, da qual o texto do Jorge nos fala e do qual o espírito da escola de Frankfurt, de uma crítica radical, nos convida. é a crítica radical à sociedade da mercadoria, a crítica radical à razão moderna, é a crítica radical para permitirmos pensar para além da sociedade do capital que nós somos aqui, né, todos, né, partidários, né, então, eu vejo que o Stefan chegou, boa noite, Stefan. Buenas noches, como está, Fernando? Buenas noches, tudo bom? Buenas noches. Seja bem-vindo. Se me escuchando? Sim. Ah, que bueno, como estão? Ah, como está, Leonir? Olá. Então, seja bem-vindo, Stefan, vou passar a palavra agora para o Leonir falar algumas coisas sobre você, tá, sobre um pouco da tua trajetória, um pouco de teu trabalho, e em seguida a gente dá início à tua conferência, ok? Ah, perfeito, muito bem, graças. Bom, vamos, vou comentar, boa noite a todos, né, Stefan especialmente, Stefan, saudades de você. Vou comentar uma coisa bem rápido, antes de falar um pouquinho sobre o Stefan, né, Fernando, em relação ao espírito do nosso curso, uma frase que o Jorge, ele falou muito, durante muitos anos, para mim, né, e que eu acho que vem muito a calhar, que é uma certa ideia de que a teoria crítica, né, ela é incompatível com a noção de uma escola, né, ou seja, pensar uma teoria crítica é pensar talvez alguma coisa diferente ou avesso à noção de uma escola, né, sobretudo se a gente pensar que a noção de uma escola teve ortodoxia, seguidores, discípulos, e assim por diante, né, e eu lembro muito, Jorge, dessa sua argumentação, porque não é o nosso objetivo desse curso fazer uma espécie de homenagem à crítica, como quem observa uma peça de um museu e olha para ela com admiração e tal. Não, acho que a nossa ideia, ela é muito mais a de rememorar, né, de lembrar de uma experiência intelectual, de uma experiência política também, dos anos 20 na Alemanha, né, que se colocou o desafio de como pensar e agir diante de tempos de catástrofe, né, então, acho que a gente tem esse espírito, né, assim, é bom deixar isso bem claro, né, Fernando, Jorge, que os 100 anos de escola de Frankfurt alude muito mais a essa nossa tentativa de trabalhar com a memória, né, e nos lembrarmos de que já houve tentativas de continuar pensando, continuar agindo em tempos de catástrofe, tá, então, era mais ou menos esse o primeiro recado. O segundo, bem rapidamente também, bom, falar de Stefan, né, falar de uma pessoa que virou um amigo, então, vou tentar falar um pouco objetivamente, bem rapidamente, sobre a vida dele, né, Stefan nasce em 64, em Munique, na Alemanha, estuda filosofia, ciência política, estudos latino-americanos na Universidade de Frankfurt, onde ele faz o doutorado em filosofia, com a tese sobre o marxismo periférico, Teoria Crítica no México. Nessa tese de doutorado, o Stefan retoma as obras do Adolfo Sanches Vázquez e do Bolívar Echeverria no interior do quadro da Teoria Crítica da Sociedade, ou seja, ele entende, então, que dois pensadores da América Latina podem ser lidos e compreendidos no interior disso que a gente chama de tradição crítica da sociedade. O Stefan está radicado no México desde 1993, deu aula, dá aula em várias universidades, Estados Unidos, Alemanha, Austria, México. Hoje ele é professor na Universidade Autônoma de Querétaro, desde 2011, coordena um projeto de pesquisa chamado Teoria Crítica desde as Américas, publicou, dentre outros livros, eu cito dois, que me marcaram profundamente, né, Estefão? Que é o Fragmentos de Frankfurt, de 2009, e o Discreto Encanto da Modernidade, de 2013, com dois livros que me marcaram profundamente. O título da fala do Estefão hoje é da Teoria Crítica desde Frankfurt à Teoria Crítica desde as Américas, Fragmentos Filosóficos para os 100 anos do Instituto de Pesquisa Social de Frankfurt. E eu termino agradecendo, Estefão, muitas graças por sua presença, e acho que a gente não poderia começar de uma melhor maneira para falar um pouco sobre esse nosso espírito. Então, Estefão, Muito bem, muitas graças, Leomir e Fernando, e também saluda a Jorge e a todos os outros que conozco, e também a os outros, muitas graças por... Lamentablemente não falo português, então vou falar em espanol, espero que não tenha problema. Uma pergunta, Leomir, quanto tempo se supõe que vou falar? Sim, Não, não me pergunto, não? Não, não me pergunto. Más ou menos, bom, eu vou fazer como eu quero, uma hora, e depois de ter tempo para a discussão. Está bem, não, não, não passamos totalmente o margem pensado. bom, bom, então, 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 muitas graças por seu tempo, que estão aqui participando, então, queria falar sobre, assim, a teoria crítica, como surge em Frankfurt, e como depois se retoma na América Latina, claro, como seguramente se ha mencionado já em várias outras classes ou conferências, há exatamente cien anos, foi fundado, e em Alemanha, posteriormente, em Frankfurt, a teoria crítica, a primeira reunião importante não foi em Frankfurt, mas no oeste de Alemanha, em um pequeno hotel que rentaram, a história mais desconocida, o mais famoso, que neste momento era o mais famoso pelo menos era Lukács, Georgi Lukács, quem participou, então, a foto que vem em muitas páginas de Wikipedia, ele está em meio do grupo, então, queria começar justo com Lukács e seu conceito de cosificação, que foi central neste momento, para a discussão da primeira semana de trabalho marxista, que se chamava esta reunião, não se pensava, digamos, em o marxismo dogmático, em o marxismo ortodoxo existente neste conceito, havia certa simples em relação a consciência do proletariado, ou, em geral, a consciência dos oprimidos, mas no caso do marxismo, especialmente, o tema do proletariado, se pensava que o proletariado por situação objetiva de classe, com certa facilidade, chega a uma consciência crítica anticapitalista, e com certa consciência crítica de sua própria explotação e sua própria situação em classe. Isso, digamos, era um pouco pensar demônante nesse conceito, aunque Marx mesmo penso que foi mais crítico que esta ideia, mas depois de Marx, muitos marxistas impusam esta ideia, e, como vocês sabem, havia marxistas também dentro da socialdemocracia, dentro dos países comunistas, havia muitas variantes de marxismo, mas havia um pouco esta ideia predominante, e Lukács é de os primeiros, que dá argumentos teóricos muito fortes, porque esta posição é provavelmente equivocada, ou por menos muitas vezes não é certo, e o argumento é justo da cosificação da consciência que abarca a todos na sociedade capitalista, e na classe proletária há mais a possibilidade de superá-lo, Lukács de Tomos viu uma certa vantage epistemológica para o proletariado, mas não exclui o proletariado do problema da consciência da consciência, da consciência, da consciência, e rápido, um pequeno discurso sobre isso, antes de entrar em o restante, a consciência é algo que Marx detecta, aunque o conceito só usa uma só vez no terceiro tomo de capital, mas há ideias muito parecidas, sim usa Marx dentro da concepção do fetichismo, dentro da concepção da consciência necessariamente falsa, etc., e concepções parecidas, a cosificação, digamos, primeiro, o material, o econômico, é obviamente que o capitalismo nós, os humanos, somos tratados e calculados, etc., como coisas, não, a nossa força de trabalho se calcula de a mesma maneira que outra mercancía que entra no processo de produção e também o valor da força, a mercancía, a força de trabalho se calcula de a mesma maneira, o quanto tempo se necessita em promedio para a sua produção, não entra agora nesse tema, nada mais o menciono, digamos, mas somos no sentido econômicamente na coisa, isto Marx muito ampliamente expõe, incluso Smith e Ricardo algo, se entusen, aunque não o diz não entra tan críticamente como o diz Marx, então esse tema, digamos, é um tema aparte, mas é a parte econômica, material, o importante agora em Lukács é que ele diria que, como já disse, a diferença do marxismo dogmático, onde se pensa que o proletariado está cocificado em conta de sua vontade, só, digamos, participa porque não lhe queda de outra, porque senão se moram de hambre, ou pelo menos vivem na miseria, se não se sometem a la cocificação dos obreros, mientras que não há uma evolução anticapitalista, Lukács diria que não somente a classe capitalista pode haver a consciência em favor da cocificação, na classe capitalista é obvio, porque os capitalistas lhes convém, eles precisam cocificar os obreros, porque só cocificados podem explotá-los de maneira como o capitalismo se faz, e a classe média, muitas vezes como vocês sabem tem uma posição estranha, mas no fundo ideologicamente se acerca muito a os capitalistas apesar de ser explotado, e tudo isso é relativamente fácil de entender, o problema é entender por que também o proletariado pode ser explotado, porque para o proletariado não há nenhuma vantage, o proletariado está totalmente explotado, sua cocificação não lhe leva nada bom, e de todos modos muitas vezes podemos observar ainda na classe oprimida proletária em partes dessa classe uma posição política ideológica etc., em favor da cocificação e justo isso se chama em Lucas a cocificação da consciência que a consciência mesma também se cocifica não somente no corpo digamos nossa presença física nossa capacidade de trabalhar nossa força de trabalho é cocificada mas também mentalmente é nossa consciência digamos se faz parte dessa cocificação ainda sendo membros do poletariado pode passar isso existe Lucas de todos os poletariado têm possibilidades aí introduz a famosa distinção entre consciência da classe em si para si em si que é automática na consciência espontânea aí quase nunca há uma consciência anti-cocificada mas na para si uma vez que passa um certos processos de consciência de tomo de consciência de formação ou sobre todo de experiência política um pode chegar à consciência não classificada ou pelo menos não completa classificada mas o argumento central é que a classificação das consciências é tão predominante que complica de maneira impressionante a possibilidade da revolução anticapitalista tudo isso obviamente em 1923 onde justo em Itália se dan os primeiros digamos olores a fascismo e muito pouco depois em outros países europeus também neste contexto o dizem a grande pergunta é porquê porquê de uma situação tão revolucionária que havia depois da primeira guerra mundial a partir de 19 onde realmente uma grande parte das sociedades europeas estavam a ponto de uma revolução anticapitalista claro havia discussões entre socialistas e comunistas etc de todos havia uma tendência revolucionária muito generalizada ainda as classes altas seus melhores teóricos aunque realmente não o deseavam temiam isso falavam da possibilidade de uma revolução também obviamente tratando de evitarla desde a classe obrera se falava da possibilidade de o que quero dizer desde a esquerda e a direita havia como a visão da possibilidade que pronto se pode dar uma revolução anticapitalista por suposto no contexto da revolução soviética rusa onde já passou este processo de alguma maneira por menos um processo muito radical a revolução mexicana anterior não sei que tanto a reflexão na Europa que também é uma revolução não exatamente anticapitalista mas sim contra o estabelecimento contra as classes no poder neste momento por menos então sim há como uma situação em Múnich só são duas semanas mas algo se toma a cidade por socialistas por comunistas Herbert Macuse é um de eles participa no intento de um regime de soviets de consejos digamos há muitos intentos revolucionários o mesmo arte se revoluciona a vida familiar se discute há movimentos feministas a vezes muito radicales então este ambiente do 19 ao 23 mais ou menos muito revolucionário em toda a Europa quase de golpe claro segundo o país não é exatamente o mesmo momento mas são momentos parecidos se voltea e de uma situação pobre revolucionária em que muitos autores falam que a revolução está no ordem do dia e só digamos a pergunta é quando quando toca no ordem do dia mas já está digamos previsível que vai acontecer essa é a posição de muita gente teóricamente e também políticamente então de repente cambia o seu contrário e nasce e crescem muito rapidamente os movimentos fascistas franquistas e na casa da Alemanha é chamado nacionalsocialismo e a pergunta digamos o nacionalsocialismo é um pouco posterior a isso mas de todos a modo já no 23 penso que Lukács percebe algo desse peligro e claro nesse doble contexto escreve esse livro eu digo um pouco assim porque outros autores o veem diferente Bolívar Echeverria por exemplo da importância sobre todo sobre o primeiro este espírito revolucionário este digamos esta fantasía diríamos hoje porque finalmente no passou que uma grande revolução pode passar na Europa e Bolívar disse insisto não estou de acordo com ele neste ponto em outro ponto estou de acordo e ao rato vou mencioná-lo outra vez mas de este ponto Bolívar Echeverria diria um autor ecuatoriano mexicano importante diria que Lucas exagera e tem um certo mesianismo revolucionário que faz possível ter uma visão tão radical na consciência na consciência crucificada porque ao mesmo tempo pensa na superação revolucionária então a salida mesiânica pode ter uma teoria tão a primeira vista pesimista ou tão cerrada que abre uma consciência generalmente crucificada Bolívar diz que para Bolívar é uma exageração na crítica que faz Lukács é possível dentro de uma visão mesiânica segundo Bolívar não comparto isso nada mais cito e argumento em conta disso onde insisto o mesianismo me faz possível ser crítico porque o mesianismo tem a solução em pessoal penso que é o revés pensa que Lukács não tem este optimismo exagerado que por exemplo Bolívar não é o único ele detecta mas bem penso que Lukács veia a decadência da sociedade porque é a decadência incluso na parte do movimento em Europa e uma parte do movimento seja dos socialistas e incluso alguns comunistas de repente se volteam a ser fascismo digamos passa mais nos socialistas o caso mais famoso é Mussolini obviamente um líder intermediário do Partido Socialista italiano que se convierte em fundador do fascismo italiano digamos há um estranho um estranho movimento obviamente não de todos e nos comunistas insisto muito menos que nos socialistas mas um estranho movimento para a direita a direita a direita o fascismo e eu acho que esse é o ponto mais bem que tem Lukács em mente até que apenas começa aí ou tem problemas no peligro de algo assim em mente eu acho que essa parte é mais importante para entender a postura de Lukács a postura digamos mais que pro-euro revolucionária que por suposto também tem a antifascista essa é uma discussão que ao final é muito importante mas só menciono agora não há tempo para entrar em ela mas Lukács então tem esse conceito radical de cossificação insisto em outra vez onde no fundo todos e todas temos digamos a tendência todos que vivimos no capitalismo obviamente temos a tendência a ser uma consciência cossificada segundo a classe maior ou menor e segundo nossa organização nossas luchas cada vez menos e são luchas de esquerda mas de todos nós nada se salva digamos em automático e e claro talvez rápido no pequeno mirada hacia atrás Lukács estudiado com Max Weber também tem em mente obviamente Immanuel Kant de aí vem o conceito de coisa como usa Lukács aquilo que para Kant é inaccessível para a consciência da coisa em si a diferença entre Lukács e Kant é que Lukács diria que isso passa no capitalismo enquanto Kant diria que isso passa sempre digamos aí seria a correção que faz Lukács a Kant diria isso não é um fenômeno humano generalizado algo assim Lukács no sentido não é idealista como Kant sim o é porque sempre a única solução é o idealismo se não tem acesso via as experiências e via os sentidos à realidade termino obviamente no idealismo Lukács é diferente aunque os marxistas dogmáticos acusaram de idealista Lukács diria isso só no capitalismo passa isso e no processo revolucionário ou um processo de actividade política radical se pode superar aí é a grande diferença com Kant então ele diria no capitalismo sim há esse abismo entre a coisa em si como chama Kant que queremos perceber e o objeto que quer concebir e entender e analizar esta coisa não é algo que está tendencialmente bloqueado no capitalismo como bem o descreve Kant insisto com a diferença que tem que ver com a situação de classe com a situação econômica etc algo que Kant não reflexiona em sua teoria então tem uma epistemologia digamos despolisilizada totalmente despolisilizada Kant e Kant de todas as coisas importantíssimas tecnologa contextualizado no contexto da sociedade e capitalista mientras Lukács sim o faz é marxista claro mas Marx é postreira a Kant e Kant vive obviamente em outra fase que influye em sua postura mas então Lukács retoma por um lado Weber e por outro Marx Weber que estudia Heidelberg também é importante obviamente porque dá essa importância a lo cotidiano a lo cultural a lo civilizatorio a um nível mais insistente digamos que Marx e isso que Lukács também tem em mente como dizendo a consciência embora que sim depende obviamente da situação material e não de maneira tão directa como a veces se interpretava em certos marxismos como disse no inicio a ele ajuda um pouco a Marx Weber como dizendo também em certo contexto cotidiano que influye Lukács não está com a Weber mas digamos que Weber ensina ver o que Ardolfo Sánchez Vásquez outro autor importante de México chamava a relativa autonomia de ideologia que ideologia aunque depende de última instancia por supuesto de la situación de clase e de la situación económica en la cual vivimos no pode directamente ser explicada desde aí isso é algo que Weber ajuda a Lukács um pouco a entender essas duas fontes e tem muito mais mas ajuda a Lukács a ter essa consciência mais crítica de fato se algum dia vão a Hungria não deixem de ir a biblioteca de Lukács é uma das bibliotecas mais grandes de Europa acho de hoje é imensa o menciono porque Lukács realmente é um senhor muito bem formado aí se parece a Marx mesmo e se parece também a Benjamin que são esses autores que han lido cientos e cientos e cientos de livros que eles permite ter uma teoria um pouco mais complexa diferente de por exemplo outros marxistas agora falando de Lukács e outros que tem uma visão a vezes um pouco limitada mas esse é o conceito de classificação que se torna muito importante pela teoria crítica é um gosto porque obviamente eles querem entender por quê porque essa consciência autoritária como a chamam eles e fazem seus estudos empíricos muito importantes como vocês seguramente sabem o Instituto de Frankfurt começa no início sobre todo como instituto empírico e o teórico com o tempo se agrega e cresce e cresce e finalmente vai ser o dominante o teórico que fazem estudos também com certo confronto freudiano por suposto marxo freudiano ou freudo marxista onde eles fazem diferentes estudos sobre a consciência cotidiana da classe que dizem que dizem que dizem que dizem sobre a autoridade e família perguntam milha de obrera alemães referência de esquerda sobre todo comunistas também socialistas perguntam sobre a sua visão de a família como deve ser organizada a família qual deve ser a relação entre o esposo e a esposa entre o padre de família e os filhos etc e chegam a conclusão que essas visiones comunistas e também os socialistas de gente que tem consciência de primeira vista anti-poder contra da revolução em favor de uma sociedade emancipada etc se dan conta que esta visão anti-autoritaria muitas vezes queda limitada a relação trabalho capital obrero e capitalista aí sim em geral os obrero esquerda são críticos obvio pois são membros dos partidos todos os comunistas mas também são socialistas sobretudo os alas esquerdas ou marxistas dos partidos socialistas mas na questão da vida cotidiana e outras estão se veem um pouco na cabeça e na questão de o que expressa como algo civilizadoria mais que directamente econômico as respostas que dan os obrero são terribilmente conservadoras sendo amáveis na verdade são peores que conservadoras são autoritárias e a diferença na este ponto com a extrema direita é mínima no ponto da vida indivíduo entre a família obviamente outras questões têm uma diferença mas sua visão é direita para dizer simplesmente em questões de família em questões de relação homens e mulheres etc. são visiones realmente não têm um mínimo espírito comunista não têm um mínimo espírito revolucionário em favor da sociedade emancipada etc. nada então essas questões específicas que mencioné então isso faz dudar e inclusive se diz que a primeira reação de Hockham depois de conhecer os resultados são os estudos de preparar o exilio não porque dizendo se têm essas visões tão problemáticas os trabalhadores alemães é muito provavelmente que o fascismo como o conhecemos em Itália também tenha êxito de uma outra maneira na Alemanha são os primeiros que pensam isso acho que ninguém perguntou tão tempranamente o exilio como Hockham junto com esses estudos porque ainda na Alemanha aparentemente não há um fascismo adolescível isso é em Alemanha posterior à Itália então em general há um optimismo que o fascismo é um tema típicamente italiano depois existe o franquismo na Espanha que se vê como algo sureño de estes pueblos sureños europeos um pouco raros de por si na certa arrogância alemana anti-sur e se pensa que nós não vamos cometer essas estupidezes como passam na Itália e Espanha e muito ingenuamente e muito arrogante muita gente pensa assim Hockham e então a é um pouco mais tarde mas os do instituto e então está o Hockham e já começam muito tempranamente a estudar da estabilidade de Alemanha e como dixem tomam contacto com gente na Suíza França e Estados Unidos para preparar o exilio sobre a parte práctica e até a parte teórica então eles chegam à conclusão que se necessita justo na teoría como a de Lukács necessita uma teoría mais desarrollada para entender por que pasa isso porque obreros que são tan críticos e muitos entusam tomaram um curso de marxismo sabe que é repressão sabe que luta e o fazem a vezes arriesgando a saúde o empleo e a vezes a vida porque esta gente na cuestión familiar tem posições opostas as posições políticas sobre a fábrica a vida pública etc e a explicación é justamente a cocificação que ven sua esposa ven seus hijos e de alguma maneira em relação ao capitalista como coisas e de esse modo questionar então esse é o problema da consciência crucificada as coisas então são o centro da sociedade que não somos humanos e nós nos relacionamos via as coisas e não podemos relacionar directamente e também nos auto percebimos e percebimos as outras pessoas neste caso a esposa os filhos etc como coisas e as tratamos obviamente em consequência como tales como coisas quer dizer como algo que é um objeto do que eu posso fazer e decidir sobre ele ou ela o que eu considero correcto então isso em consequência tem facilidade uma consciência autoritaria em estes temas cotidianos e isto poderia explicar por que fascismo tão rápidamente se faz forte um pouco a ideia e o retoma depois Agnes Heller em seu momento alumna muito importante de Lukács depois se aleja do marxismo para mim e se torna marxista pero produce muito o conceito da vida cotidiana Agnes Ele diria que justo as decisões se toman just na vida cotidiana que as grandes decisões a relação com o capitalista por exemplo a relação com o governo que partida estou essa é a hipótese de Agnes e outros que trabalham na teoria de vida cotidiana é que são muito menos importantes que se pensava antes para o desenvolvimento social e político e econômico de um país e que o cotidiano é muito mais central ela é de os primeiros hoje em dia em discursos feministas antirracistas e outros discursos isto já é digamos conhecido sim graças leão para aportar meu nome a Agnes Ele depois se aleja do marxismo e as outras coisas pero em seu momento faz estes estudios que mencione e então isso é importantíssimo o conceito de vida cotidiana como eu hoje em dia essas são coisas bastante aceptadas em muitas discussões em seu momento sobretudo na esquerda e sobretudo na esquerda marxista era um escândalo todo o que estou resumindo era realmente uma ruptura radical com o que até aí se pensava e dentro dessa ruptura se ubica na fundação da teoria crítica sem essa discussão interna do marxismo não é pensável nascem justamente nesse pleito para dizer assim nessa discussão entre o marxismo e o marxismo que trata de entender os processos cotidianos e por isso Freud também se volta Sigmund Freud o fundador do psicoanálisis se volta tão importante para eles porque obviamente ele também se mete em muitas questões da vida cotidiana Freud por suposto não é marxista as questões sociais só a vezes ele interessam em geral uma visão clínica sobre um paciente etc há alguns escritos que tem algumas visões um pouco mais sociais então Freud é importante também para entender essas contradecções internas porque por ser comunista em favor de a emancipação em favor de a sociedade incluyente etc e ao mesmo tempo tem posições que são absolutamente contrários a isso e Freud não o planteia tal como como planteou a teoria crítica mas sim plantea o problema como vocês falam de o inconsciente também da exagerção contra outros etc são temas que Freud plantea então o Ramadona retoma nisso então essa seria digamos um pouco a teoria crítica como começa em Frankfurt não nesta perspectiva e acho que tudo isso é importantíssimo só que há um pequeno problema e o problema é Max Beba é alguém que sabe algo disso e de alguma maneira Bolívar Cheferia que vou mencionar um pouco mais não retoma diretamente a Beber mas Beber diz que entender também a questão religiosa como trasfondo do capitalismo da sociedade moderna capitalista Mas Beber tem a hipótese de 100% correcta mas tem a hipótese que uma sociedade ou um grupo de uma sociedade com religiosidade ou com educação protestante é mais apta para incluir e trabalhar dentro da lógica capitalista que uma população católica ele faz estudos comparativos na Alemanha chega à conclusão em sua época obviamente chega à conclusão que as partes de Alemanha que são protestantes na Alemanha por razões históricas até hoje divididas em partes protestantes e católicas até hoje não tanto na decisão individual mas algo que colectivamente existe a partir de uma paz que se teve depois de uma guerra larga e cada duque ou príncipe local pudo decidir que religião se põe em seu feudo e até hoje essa decisão tem consequências muito fortes na religiosidade ou também na vida cultural cotidiana alemanha ainda os não religiosos têm restos de espírito mais protestante ou espírito mais católico então Bebe diz que essas questões de as convicções influem muito na maneira específica como me estou entregando ou metendo ou dentro da cotidiana capitalista e de alguma maneira Lucas não é somente na teoria da classificação em sentido outra vez que Weber não usa o conceito de vida cotidiana que eu sei que não usa mas implícitamente está presente e a ideia dos religiosos como se descansa como se relaciona a Deus com o trabalho e se o trabalho também tem que uma importância religiosa todas as questões muito cotidianas que não são diretamente parte da estrutura capitalista que influem na maneira como trabalho como atuam em classe social dentro do capitalismo não há variantes não é o mesmo se obrego capitalista ou obrego protestante para dar um exemplo então tudo isso tem lugar obviamente quando se faz teoria e creo que ajuda um pouco insisto bebe comete alguns erros mas não vou entrar neles e tem também uma tendência um pouco a alejarse da teoria marxista ou ter teoria de plano diferente todo isso são questões questionáveis de bebe que apontar mais mais crítico para luta e Bolívia chefe que introducir também no debate que vem de ecuador originalmente desde 68 vive em mexico 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 depois de uns cinco anos em alemã onde conhece o lute que outros movimentos desde os 60 e 68 em europa então ele retoma tudo isso que estou mencionando pero agrega e aí muito bebe de alguma maneira que mais crítico que bebe e mais revolucionário que as questões não somente religiosas mas em geral de certas atitudes cotidianas influyen muito na maneira como especificamente atuou dentro do mundo capitalista Bolívia chefe aí chama dentro da modernidade capitalista tal vez aí também um pequeno comentário para Bolívia chefe modernidade e capitalismo não são o mesmo muitos autores são praticamente o mesmo para outros anticapitalistas às vezes não são autores pro capitalistas também Bolívia chefe não comparte isso ele diria que modernidade e capitalismo que surgen históricamente no mesmo momento aí se coincide com as outras posturas mais ou menos que também é mais complexo mas ou menos juntos e a primeira vista intercâmbio etcétera radicalmente o supera e se abre radicalmente outras sociedades e nesta captura para Bolívia está un ponto que a veces tuve uma discussão com ele mas vou mencionar de todos os o mercado joga um papel importante não há intercâmbio de mercancías sobre todo a laga de licenças e Bolívia diria que o mercado e o capitalismo tem que distinguir radicalmente chamar capitalismo economia de mercado é muito engañoso porque ele diz que no fundo o mercado é destruído por o capitalismo essa é a hipótese de Bolívia cheferia no sentido que os monopolios como vocês bem sabem que Marx tem um análise da tendência a ser a monopolização e a ser a concentração do capital é uma tendência que é muito difícil de pagar há governos que tratam de frená-lo etcétera ou administracións públicas mas como de forma econômica o capitalismo tiende a isso então na monopolização é uma tendência anti-mercado porque o mercado só funciona quando há competência quando há mais que ofreça um produto então nesse sentido Bolívia argumenta que o capitalismo e o mercado são em verdade tendências contrárias e então também com isso modernidade e o capitalismo são duas tendências de fundo contrárias enquanto hoje em dia é dominante o que ele chama modernidade capitalista atualmente sim vivimos em ela mas para Bolívia é imaginável uma modernidade no capitalista ou post-capitalista e é justo o que ele tem em mente mas como contexto e falando especifico sobre a modernidade capitalista na qual hoje em dia nos estamos encontrando ele diria que tem mais formas é mais complexo do que Weber e consequência Lukács pensaram existe aunque Lukács e Weber não é o mesmo mas neste ponto se coincide os dois diriam que há uma forma dominante e outras um pouco atrasadas para Weber a dominante é a protestante a católica é um pouco atrasada e então